boa tarde galera esse vídeo eu vou falar um pouco do nome do brasil algumas questões pertinentes que qual foi o motivo do brasil ter ganhado o nome de brasil e porque é brasil partindo do princípio que eles chegavam aqui é tem duas teorias uma que fica no campo da conspiração é aquela teoria de que o brasil era a terra de uma lendária civilização chamada rai brasil e uma outra porque eles encontraram muito pau brasil o brasil este que na europa era um valor gigantesco né porque havia escassez do produto né sobretudo porque ele é fabricava uma tinta muito apreciada na na tecelagem europeia né com isso galera que o brasil essa teoria do pau brasil é a mais aceita né deram o nome de do nosso país por causa do pau brasil né é uma algo que deu uma riqueza significativa para portugal porque eles exploraram a terra chegaram aqui fala encontraram o pau brasil e falaram por isso em troca dessas pau dessas árvores nós daremos para você eles bujingangas espelho é algo algo mágico que eles jogaram isso na mente dos dos nativos dos nativos indígenas nativos brasileiros né e com isso os os índios que que não conheciam a cobiça é vislumbrarão com as bujingangas que na europa não tinha valor nenhum né e o europeu atiçou a cobiça dos dos nativos que aqui viviam que anteriormente não se chamar um brasil foi o europeu o lusitano o português que deu o nome de brasil para por conta é conforme eu acredito como historiador por conta da abundância de pau brasil encontrado hoje em dia é tornou-se escasso a maioria das plantas são cultivado em laboratório inclusive na porta da minha casa casa tem um pau brasil que é uma dessas dessas negócios é é uma é uma árvore que guarda é que foi homenagem foi a responsável para por atribuir o nome da nossa pátria brasil é isso galera espero que todos gostem de um joinha de um joinha de um joinha comente aí é e compartilhe esse vídeo nas redes sociais confirme se vou se o joinha foi ou não e e inscreva-se se o youtube se inscreveu né que acontece às vezes e falou galera